Vai lá fazer o teste, só pra tirar isso da cabeça Sei que vai dar negativo, mas gozei dentro de certeza Híbrido bem sucedido, o teste deu positivo Vai ser filho de MC e neto de executivo Filho do Dico Beat e neto de executivo Filho do DJ Dico Beat e neto de executivo Vou te botar, vou te botar Sei que tá por Dico Beat e mamãe, acabou do carro a novinha Vou te botar, vou te botar, vou te botar Sei que tá por Dico Beat e mamãe, acabou do carro Sei que tá por Dico Beat e mamãe, acabou do carro a novinha Vai lá fazer o teste, só pra tirar isso da cabeça Sei que vai dar negativo, mas gozei dentro de certeza Híbrido bem sucedido, o teste deu positivo Vai ser filho de MC e neto de executivo Filho do Dico Beat e neto de executivo Filho do DJ Dico Beat e neto de executivo Vou te botar, vou te botar, vou te botar Sei que tá por Dico Beat e mamãe, acabou do carro a novinha Vou te botar, vou te botar, vou te botar Sei que tá por Dico Beat e mamãe, acabou do carro a novinha Mamãe, acabou do carro a novinha